Bora começar a reforma desse banheiro que eu apelidei de banheiro Brau, porque vocês já estão vendo o porquê. Esse é um banheiro anos 80 da casa dos meus pais. Na época era moda, mas chão vermelho, azul, parede marrom, meus pais não querem nada mais marrom nessa casa. Por isso me pediram um banheiro claro, que seja aconchegante, seguro e funcional. A designer de interiores entrou em ação. E depois de muito trabalho, chamei eles no meu escritório pra apresentar a proposta. Eles a adoraram, só depois me disseram que não queriam quebra-quebra. Ou seja, uma reforma que não tivesse tanta bagunça. Então tive que adaptar um pouquinho esse projeto. Mas tudo bem, a primeira coisa que eu fiz foi tirar tudo do banheiro. Limpar os armários, gabinete, tirar o espelho. E quando eu tirei esse espelho, gente, ele tava no bruto. Não tinha nem o reboco pra me salvar ali. Mas calma, a gente vai dar um jeito em tudo isso. Então tiramos também as arandelas e o gabinete. E como eu não vou colocar revestimento nessas paredes, eu vou fazer uma transformação sobre o vasulejo, eu preciso definir tudo o que vai nela antes pra eu preparar a superfície. Somente na área do boxe eu vou colocar um novo revestimento nas paredes. Pensei em uma coisa mais madeira, mas eles querem algo mais claro. E aí, depois de olhar muito porcelanato, eles avistaram esse aqui, ó, o pátina. E eles curtiram, e eu também. Compras feitas, hora de voltar pra missão mão na massa. Aquele nicho que eu tirei, eu decidi aproveitar a área de armazenamento dele, mas reduzi pra deixar centralizado. Pra agilizar o processo, usamos massa pronta. Depois de remover tudo das paredes, eu fiz uma limpeza pesada. Paredes, chão, teto. E aí, todo aquele processo de preparação nas paredes. Tanto pra parte de cerâmica, quanto pra parte que eu vou fazer o cimento queimado em cima. Apliquei massa rolada, pra cobrir toda a cerâmica. E isso me tomou muito mais tempo do que eu queria, porque estava muito desnivelado. Essas vistas da porta eu também decidi tirar, e falei assim, vamos trocar tudo isso aqui, não adianta um banheiro novo com porta velha. E como ela tá bem furada, bem quebrada, vou pegar uma folha de porta nova, que é mais barata, e trocar essas vistas também. E aí, dá-lhe massa, dá-lhe cimento queimado. Quantas camadas forem necessárias até ficar do jeito que eu quero. Enquanto eu fazia as paredes, aguardava a secagem, a gente já começou a aplicação do porcelanato, e o revestimento nas paredes. Esse é um revestimento pátina. E meu paizinho lindo tá me ajudando com essa parte. O mais difícil aqui é fazer esses recortes, por isso a gente eliminou a janela. Não, gente, brincadeira. Já deixamos tudo marcadinho ali, daqui a pouco a gente corta. E olha só como ficou. Essas paredes tiraram o meu sono, mas elas estão prontas. E aqui eu trabalhei com duas cores de cimento queimado, uma mais escura e outra mais clara. Quando tudo secou bem, eu passei uma resina. E isso é bem importante, tá? Pra área molhada, você tem que dar uma proteção pra sua parede. Já aproveitei o embalo, dei duas de mãos com tintante mofo no teto. E aí eu já comecei a preparação do piso do box. No meu canal tem um vídeo que eu mostro como que eu faço esse processo. E no mesmo tempo, dá-lhe mais argamassa pra terminar o assentamento ali do porcelanato. Riscadeira, porta, fura. Aí eu tive que comprar essa serra-copo diamantada pra cortar justamente porcelanato, porque eu só tenho pra madeira, não tinha ainda pra porcelanato. E como se não bastasse, ainda tem um rejuntamento, né? Passa, 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 passa. Espera dar uma secadinha e depois você vem com uma bucha e retira todo o excesso. Mas é claro que depois vai rolar uma limpeza pesada por aqui. Comecei a preparação no microcimento. Ele tá mais escuro aqui, mas quando secar ele vai ficar mais claro. Não é essa a cor, tá? Antes que vocês briguem comigo. Aqui foi um pouco mais difícil porque eu tive que aplicar sozinha. Mas deu tudo certo. Agora tem que esperar secar bem 48 horas. Nesse meio tempo, chegou o rodapé, a vista da porta e a porta. Nesse momento, estou esperando secar pra continuar aqui a nossa reforma. Depois de amassar todas as paredes, passar cimento queimado em dois tons. Pintei o teto, meu pai me ajudou instalando porcelanato. Comecei a preparação do piso da área molhada, rejuntei, fiz o piso da área molhada. Tem um passo a passo detalhado no meu canal. E olha só como fica o piso quando tá secando. Eu falei pra vocês que ia ficar mais claro. Impermeabilizei o piso, removemos a porta e encontrei esse vinílico em manta em promoção com 30% off. Ele é colado e bem resistente à água. Mas antes de instalar, eu preciso nivelar esse piso. Então comecei as primeiras etapas. Dá-lhe promotor de aderência, massa niveladora e muita paciência, viu? E vocês não vão acreditar, uma parede verde aqui temos. Pra dar contraste. E aí comecei a saga de encontrar um gabinete. Eu não queria fazer sob medida e eu rodei Curitiba inteira e encontrei um gabinete no tamanho que eu precisava. O antigo tinha mais de 50 centímetros de profundidade que perdia um pouco do espaço útil aqui do banheiro. E pra otimizar a área de armazenamento, claro que esse nicho eu vou aproveitar. Utilizei um pedaço de madeira. Cortei na medida que eu precisava. Furei a parede e parafusei esse suporte na parede e na madeira. Pra não perder a área de armazenamento, eu quero fazer um espelho de correr. É uma doideira, eu tenho umas ideias malucas, mas eu vou fazer dar certo. Encomendei essa placa de MDF já com fita de borda. E pasmo em 50 reais. Será que essa ideia vai dar certo? Instalamos a barra de segurança. Pros meus pais, isso vai ajudar muito. O box até o teto chegou e foi instalado com sucesso. Também fiz os acabamentos na janela, lixei, pintei. Pra deixar tudo branquinho. Queria trocar janela? Queria, mas também ficou legal assim. Abortei a missão do piso vinílico em manta. Porque descobrimos algumas peças soltas no piso. E como a gente começou a tirar pra arrumar, já falei, vamos trocar tudo e vamos colocar porcelanato aqui também. Como são só 2 metros quadrados, saiu bem em conta. A porta também foi instalada. Eu lixei, deixei toda preparada. Um profissional veio fazer a instalação porque é bem difícil, viu? Coloquei o rodateto e fizemos a instalação do novo piso. Foi mais rápido do que eu imaginava. Um dia e meio a gente finalizou esse processo. Apliquei o rejunte e depois cortei o rodapé com um ângulo de 45 pra ficar o encaixe perfeito. Esses detalhes tomam tempo, viu? E aí depois da instalação, aproveitei já pra colocar todos os suportes, pra pendurar a toalha. E a parte funcional do banheiro, né? Coloquei o espelho e... Com vocês, o resultado final. Eu amei o resultado e o mais importante, meus pais adoraram. Minha mãe disse que ficou banheiro de rico, dá até dó de usar. Agora pega só esse antes e depois. Meu Deus, não tô acreditando. Comenta aqui embaixo se você gostou e qual ambiente você gostaria que eu reformasse. Um beijo!